Dúvidas para abrir uma empresa, lidar com fornecedores, controlar o dinheiro, enfrentar a concorrência, calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae, cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real, acesse e inscreva-se. Bom dia, bom dia pessoal, agora sim com o microfone funcionando. Agradeço muito a presença de todos aqui, em nome da Campus Party. Meu nome é Eduardo Lorea, eu sou diretor comercial da Campus Party, com sede em Madri, apesar de ser brasileiro como vocês. A gente está aqui, sediando mais um painel, com presenças super importantes, pessoas de empresas muito legais, que vão poder dar um panorama para vocês sobre um tema bastante atual. A gente vai falar sobre e-commerce, integrado às mídias sociais. Sei que muitos de vocês aqui são interessados em e-commerce porque estão pensando nas suas startups, porque tem um sonho daqui para frente. A Campus Party é um espaço em que a gente pode debater bastante isso e ouvir de pessoas que têm experiência nesses temas que vocês têm interesse. Então o título desse painel é e-commerce integrado às mídias sociais e a ideia é que a gente aqui entenda como é que lojas podem se beneficiar das práticas de social commerce, ferramentas, compartilhamentos, reviews, big data, entre outros temas. Para debater esse assunto, nós temos três ilustres presenças aqui no palco. Nós contamos com o Silas Elian. O Silas, ele é o CEO da 00K e Business Tools. E nós contamos também pela 00K e Business Tools com o chefe de marketing, o CMO, como se costuma dizer no mercado, André Ferracini, que aqui está na mesa presente também. Eu agradeço também a presença do Patrick Donahue. O Patrick vai ter uma dificuldade com a gente porque ele fala português, ele entende português, mas ele não é um nativo. Então eu peço que vocês tenham um pouco de cuidado, sejam queridos com ele na hora de fazer as perguntas, para a gente fazer pausadamente e permita que ele tenha um melhor entendimento para poder interagir bastante com vocês. Got it? Ok. O Patrick, ele é o gerente de relacionamento estratégico do time de parcerias de produto do Facebook. Então o Facebook é um patrocinador que se agregou recentemente a Campus Part, teve atividades muito legais aqui, então nós estamos contando com a presença do Patrick para contribuir com a gente nesse painel, trazendo um pouco da experiência dele no Facebook e experiências anteriores também nessa área. Eu vou pedir que os nossos paytenlistas, antes de qualquer coisa, se apresentem para vocês. Mais do que saber nomes e cargos, a gente quer saber o que esses cargos já fizeram da vida e por que eles têm uma história interessante para contar aqui para a gente. São todas pessoas muito experientes, tenho certeza que vocês vão aproveitar. Então muito obrigado, vou deixar a palavra agora com os nossos participantes do painel. Boa tarde pessoal, eu sou o Silas, CEO da 00K e sou formado em tecnologia da informação, trabalhei com segurança de informação por muitos anos, sou formado, tenho pós-graduação em marketing e trabalhei na área de marketing, mas acabei voltando para o core, para o kernel da operação que é programação. E com isso nós desenvolvemos uma plataforma de comércio eletrônico, onde o principal expertise nosso é fazer a integração do inventário dos lojistas, das pessoas que estão vendendo, então a gente vai no RP, busca todos os produtos das pessoas e distribui em vários canais, em vários marketplaces, como mercado livre, submarino, Walmart, extra, para poder disseminar o inventário e aumentar o número de vendas dos produtos. Fora isso, a 00K também é uma plataforma de comércio eletrônico, onde a gente faz toda a parte de site, de operação e integração com outros meios também, com internet das coisas, e que o André vai poder explorar um pouco mais na hora de chegar nele ali. Obrigado. Bom dia, ou boa tarde, na verdade. Meu nome é Patrick. Eu sou dos Estados Unidos, trabalho com Facebook na Califórnia. E primeiro eu vou pedir um pouco de desculpas para o meu português, porque eu morei por dois anos no Rio, então, meu sotaque talvez é uma mistura de gringo e carioca. Então, e também hoje em dia, minha esposa e eu estão ensinando português para nosso filho lá nos Estados Unidos, mas então meu vocabulário é um pouco mais de coisas de criança e coisas de mico-maneco, palavra cantada, coisas assim. Então, desculpa. Eu tenho algumas notas aqui para me ajudar a falar mais como um adulto. Então, no Facebook eu trabalho com passarias estratégicas, principalmente com empresas desenvolvidores na área de e-commerce e fotos. E, em geral, meu papel é ser um ponte entre equipes de produtos fora e dentro do Facebook. Então, eu trabalho muito com desenvolvidores e empresas com desenvolvidores como Amazon, eBay, Etsy e mais. Antes do Facebook eu fiz muito, como se diz, startups, muitas empresas novas, vários lugares no mundo, incluindo na Quênia, na Índia, nos Estados Unidos, um pouco trabalho aqui no Brasil e lá no Rio. E eu sou engenheiro também e empresário. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André. Eu trabalho na 00K. O meu objetivo principal lá é trabalhar com as contas de marketing, primeira da própria empresa, como nós podemos pulverizar melhor a existência dessa capacidade que a 00K tem a oferecer de disponibilizar integrações com grandes marketplaces para que as pessoas possam distribuir os seus inventários em outros canais de mídia forte, como o Silvio já falou. E eu tenho outro braço na empresa que eu trabalho com consultoria em microempreendedores que hoje eles trabalham efetivamente dentro do Mercado Livre, que é o maior marketplace do Brasil, mas eles têm a pretensão de sair um pouco dali e começar a comercializar os seus produtos em outras redes. E aí a gente começa a brincar nessa coisa do marketing social, que é o que o Facebook faz muito bem. Nós trabalhamos com outros canais também. Dependendo muito do público-alvo, dependendo do estudo que a gente faz de público-alvo desses clientes, a gente tenta desenvolver estratégias para que ele consiga obter o maior ROI possível, o maior retorno do investimento que ele fez ali. E agora eu queria saber de vocês, do pessoal Silas, que é bem voltado nessa parte de integração, o Patrick também que ele trabalha muito forte com essa parte dentro da parceria, dentro do Facebook. O que você acha, Silas? Quais seriam as integrações aí que a gente poderia usar mais forte nesse meio de redes sociais? E depois o Patrick indo falando e, quando sobrar para mim aqui, eu vou falando também. Primeiro, na verdade, eu quero saber mais sobre vocês, galera. Quem aqui são desenvolvedores ou engenheiros? Eu também. Quem trabalha com empresas e lojas? Então, tem muita mais gente também ainda. Que bom. Uma coisa. Então, o Facebook na terça, na quarta-feira, ativamente, fez 11 anos. É muito interessante para mim, 11 anos, o Facebook. Pensa em uma década atrás, 10 anos atrás, o mundo neste momento. E, na verdade, eu acredito muito que o Facebook tinha um impacto enorme no mundo. Mas também estou pensando no futuro. E, para empresários aqui, desenvolvedores aqui, engenheiros aqui, eu quero que você possa pensar no futuro. 10 anos no futuro. Porque a gente acredita muito que o mundo é muito global, mas também é hiperlocal. É muito, muito local. É muito importante saber e pensar o que você pode fazer para criar o futuro. Porque com desenvolvedores, com as empresas aqui, o futuro, na verdade, começa hoje, com vocês. Então, nosso papel no Facebook, meu trabalho, é mais com ajuda, vocês e desenvolvedores, criar esse futuro. A gente tem a nossa plataforma para desenvolvedores. A gente tem muita coisa. Um momento. Então, em geral, a gente é mais conhecida, o Facebook é mais conhecida para as coisas das páginas, do likes, do post. O website mesmo, o app mesmo. Mas a gente também tem ferramentas para desenvolvedores, criar e crescer e monetizar. Monetizar, isso é uma palavra? Nunca sei. Talvez eu estou inventando uma palavra no momento. Mas, para monetizar as aplicações de vocês, aplicativos de vocês. Então, a gente tem muita coisa. Se alguém aqui viu, assistiu a palestra na terça-feira do meu chefe, Imei Archibald. Se não, você vai buscar na internet, assistir essa palestra. Porque ele fala muito sobre coisas que o Facebook pode fazer para desenvolvedores. É muito, muito legal. O que mais? Eu vejo hoje já três grandes vertentes de convergência entre o comércio eletrônico, a experiência do usuário e as redes sociais. A primeira vem do SAC 2.0. Aonde, hoje, qualquer um que quer reclamar de qualquer coisa, ou usa o Twitter, ou usa o Facebook, ou usa qualquer outra rede social. E as empresas precisam estar atentas para isso. Então, ponto um, SAC 2.0. Ponto dois, o engajamento das empresas com as marcas. Então, é o marketing. Como que as empresas dão atenção a isso? Principalmente as empresas de tecnologia que têm uma presença efetiva na internet. E o ponto três é a publicidade. Muda totalmente a forma de fazer publicidade. O que o Google já trouxe numa versão em você comprar palavras e fazer tudo isso, o Facebook aprimorou bastante conhecendo o perfil das pessoas. Você fala para o público o que você quer falar, e não para quem está buscando uma palavra. Então, você muda um pouco o conceito de publicidade também. E o grande desafio hoje, eu acho, que entre o Facebook e as empresas de tecnologia de comércio eletrônico, e as empresas que precisam fazer o atendimento online, é a convergência tecnológica destes pontos. Então, é a empresa poder ter uma ferramenta onde ela vai conseguir que o departamento de atendimento dela enxergue as informações que vêm do SAC 2.0, consiga fazer com que os seus produtos apareçam para o público certo, dentro do lugar certo, e consiga fazer com que a sua marca tenha um engajamento bom com o público para o qual ela vai falar. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa de... Um varejista de peças automotivas. Não adianta ele falar para um público jovem. Não adianta ele fazer publicidade para um público de 14 a 18 anos. Não tem o mínimo nexo, porque esse público sequer tem carro. Então, depende da marca, ele consegue estudar. E no Facebook, ele consegue atingir exatamente o público que ele precisa. O desafio aí, que eu acho que é o grande, a barreira que o Patrick deve quebrar, e o Facebook está trabalhando diariamente para a melhora disso, são as APIs para fazer automação. Porque quando a gente começa a falar desse tipo de estratégia, de marketing, de engajamento, onde a gente usa esses três pontos, não há como fugir do Big Data. Você tem que ter informações de tudo que é lado. E aí, tratar essas informações, analisar essas informações, e tomar a ação certa no momento certo, só é viável quando você tem algoritmos complexos para que isso aconteça. E para viabilizar esses algoritmos, existem as integrações com as APIs, onde você pode fazer a ação certa no momento correto. Então, eu acho que o caminho é esse. Se eu estiver muito equivocado em algum ponto aí, pode colocar. Mas eu acho que a grande facilidade das APIs e do desenvolvimento está na mão de nós, desenvolvedores, tanto de negócios quanto de tecnologia, fazer com que isso aconteça, fazer com que essa convergência seja real. Porque, afinal, a geração desse pessoal novo só vai pensar dessa forma. Não vai fazer o mínimo sentido para eles, fazer uma compra que não seja online, fazer uma operação que não seja na internet. Então, está na mão de quem é da área de negócio, fazer com que isso aconteça. Também considerando muito essa questão de e-commerce e social, eu noto que existem muitas pessoas que se sentem invadidas por essa questão. Ela está... De um modo geral, as pessoas que entram, por exemplo, no Facebook, no Google+, no Twitter, eles não querem consumir nada. Naquele momento, eles querem consumir a timeline deles, as informações relevantes aos amigos deles, o que está acontecendo aí. O que não impede do e-commerce é se aproveitar um pouco disso, porque é um momento de oportunidade, na verdade. A gente brinca que uma campanha dentro do Facebook é uma oportunidade disfarçada. A pessoa não entrou no Facebook efetivamente para efetuar uma conversão. Se ela quisesse comprar exatamente alguma coisa, ela iria direto no e-commerce, no e-shop, no marketplace favorito dela. Mas o e-commerce, dentro das mídias sociais, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele consegue ofertar condições especiais para a pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma campanha ativa dentro de uma rede social, eu posso pegar o comportamento dessa pessoa em outros locais de busca, e eu posso trabalhar o comportamento dessa pessoa, de maneira a oferecer para ela a melhor oferta possível, em um lugar onde ela vai estar relaxada. Ninguém está estressado, assim. Aliás, existem os haters, né, que sempre estão estressados. Mas o pessoal, de modo geral, que está no Facebook, ele está vendo outra coisa, e aquele é o momento tranquilo dele. É uma ótima oportunidade de você conseguir garantir uma conversão. Exemplos disso, hoje em redes sociais, a gente tem o case da Centauro com a Netshoes, onde as duas marcas começaram a disputar, ferrenhamente ali, uma venda com o cliente. É claro que uma venda não representa quase nada para eles, mas a impressão que eles deixaram com essa discussão, com essa briga, eu entrego o meu tênis mais rápido, não, mas eu entrego para você na academia, eu entrego e ainda te dou um brinde, te dou um desconto. Isso tudo é visto por todos os outros usuários. Quando você pulveriza uma opinião dentro de uma rede social, quando uma marca se manifesta dentro de uma rede social, é muito importante para ela, porque ela não está atingindo uma pessoa. Ela não está mandando um folheto que ela está deixando na mão de uma pessoa, que provavelmente, nos próximos 100 metros, ela vai amassar e jogar na lixeira. Não, aquilo é uma opinião que vai ficar lá. E as opiniões sequentes, elas vão continuar lá, naquela timeline. Isso se a marca não tiver muito medo e apagar. Então, é muito importante a presença das marcas dentro das redes sociais, tanto para pulverizar ofertas, como para definir uma estratégia de brand, para poder fidelizar aquelas pessoas em relação àquela marca. O SAC 2.0 está aí para provar isso. Tem muita marca que não entra na internet, não entra nas redes sociais com medo do feedback negativo. O feedback negativo é importante, porque a empresa pode, primeiro, corrigir erros que ela está cometendo, ela pode corrigir procedimentos de atendimento e ela pode se desculpar depois que ela tiver feito essas correções e os outros usuários poderão acreditar que não mais passarão por aquele problema, porque aquele problema já foi sanado. Então, eu acho que, além de coragem e competência, é um ato de suprema inovação uma marca estar dentro de uma rede social, seja para ser afagada ou seja para ser apedrejada. Eu acho que vale muito a perspicácia das pessoas envolvidas em administrar isso, de fazerem com que uma marca se dê super bem. Existem marcas hoje que vendem mais através das mídias sociais do que através de qualquer outro canal, inclusive canais patrocinados de compra de palavra, enfim. Eu acho isso. E isso não só... São números que a gente consegue em Conscore, a gente consegue em vários canais e que estão disponíveis públicos aí para vocês confirmarem. Não é muito fácil ouvir, gente, não. Tem muito alto aqui, né? Eu quero falar um bate-papo entre diante sobre o que a gente está... Exemplos melhores que a gente está vendo aqui no Brasil, no mundo de e-commerce, Exemplos muito novos, exemplos interessantes. Então, às vezes a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu quero, com certeza, aprender mais sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, exemplos melhores. E também eu tenho alguns dos outros lugares dos Estados Unidos que eu posso falar. Tá bom? Então, é ideia? Quer começar? Eu começo? Qualquer coisa. Bom, alguns exemplos de utilização da tecnologia das APIs do Facebook com cruzamento de informações Big Data que nós fizemos foi um site que nós desenvolvemos uma tecnologia onde primeiro, a pessoa se logava no site com o login do Facebook. Até aí, sem novidade nenhuma. É normal, básico, hoje em dia. A partir do momento que ele se logou com o login do Facebook ele podia escolher um dos amigos dele aonde nós íamos buscar o perfil dele. Por quê? Porque a partir do momento que você é amigo de uma pessoa dependendo das privacidades que essa pessoa acertou você tem acesso a determinadas informações eu vou, busco os dados daquele amigo e consigo cruzar com uma base de dados interna e determinar que tipo de produto você poderia dar de presente para aquela pessoa. Então, isso foi uma aplicação que a gente fez com a rede utilizando o perfil conseguindo determinar uma pessoa que eu conheci hoje mas que ela me aceitou como amigo no Facebook e eu preciso presenteá-la eu tenho uma tecnologia que consegue fazer essa análise de perfil e entregar os possíveis presentes que essa pessoa que estariam dentro do perfil da pessoa. Outra aplicação que nós já desenvolvemos baseada no Facebook é justamente uma aplicação voltada para canal de atendimento onde a gente consegue monitorar a página do nosso cliente verificar e como a gente tem uma tecnologia já embutida na 00K de respostas onde a gente consegue predeterminar respostas para um determinado assunto que isso é utilizado para responder perguntas do mercado livre que tem muito essa questão durante a venda do usuário nós fizemos isso também aplicado ao atendimento do SAC 2.0 com a utilização das APIs do Facebook a gente entende o que o cliente está querendo dizer e tem algumas respostas direcionadas com o padrão para não sair do nível de padrão de atendimento da empresa e aí consegue fazer a resposta então a gente conseguiu ajudar em dois pontos tanto no comércio ali na análise de perfil para o comércio quanto no SAC 2.0 tem muitas outras ferramentas para vir pela frente mas precisa de braço é muito tem muito mais tecnologia a gente precisa de muitas horas de desenvolvimento para aperfeiçoar isso ainda pessoalmente para mim eu vejo uma tendência interessante onde todo mundo pessoas estão utilizando coisas assim para entender o mundo a sua volta não só uma coisa de online mas cada pessoa agora tem alguma coisa muitas pessoas tem alguma coisa para entender mais do mundo mais do mundo o exemplo primeiro um poder do Facebook que é muito forte que a gente tem para desenvolver desenvolvedores e empresas e público e usuários dele é o poder para personalizar a experiência das pessoas entre os aplicativos mas também nas lojas também por exemplo lá nos Estados Unidos a gente tem uma empresa muito grande que se chama Target não sei se tem aqui um pouco tipo lojas americanas ou mais como Walmart aqui eles tem um app que se chama Cartwheel que uma pessoa pode usar para saber quais produtos ou ofertas nas lojas locais eles tem você pode mandar eles sabem alguma coisa sobre você e pode dar para você uma oferta para você andar dentro da loja fisicamente não só online e Target está usando isso muito para fazer uma cursa online que manda pessoas para um lugar offline e eles estão usando Facebook e Facebook Booklogging para fazer isso mas isso é um exemplo que onde pessoas estão usando essas na verdade essa é uma máquina muito poderosa então você pode fazer muita coisa com isso para já sua empresa ou seu aplicativo para saber mais no mundo fisical isso acho que é muito interessante é uma tendência que vai crescer vai ficar mais forte todo mundo vai andar como assim por exemplo também ontem quase 18 horas eu estava num carro dirigindo em São Paulo tem todo de engarrafamento trânsito assim todo mundo aqui está usando o Waze aplicativo Waze você pode pensar sempre tem carros em outras ruas que mandam para outros lugares em frente das casas lugares muitos mais lugares do que as ruas principais ou como se diz avenidas assim todo mundo está indo para outros lugares por causa de uma coisa de online que eles estão fazendo mudando o mundo real essa questão que o Patrick levantou eu acho super importante tem um termo que se não me engano a Marta Gabriel que ou cunhou ou costuma dizer isso que chama cibridismo onde nós estamos nos tornando seres cyber híbridos é é claro que em outros locais ok mas aqui em São Paulo por exemplo aqui dentro da Campus Party eu acho difícil a gente encontrar alguém que não tem um smartphone e que não utiliza esse smartphone quase que de uma maneira viciante ou seja com Waze ou com Google Maps para chegar aqui como o Patrick disse ou seja para escanear um QR Code promocional que tem vários espalhados aqui ou seja para se manifestar com seus amigos dentro de uma rede social ou para aproveitar uma oferta de uma rede social o mercado o mercado brasileiro ainda é muito incipiente nessa questão de trabalhar o e-commerce dentro dos dos mecanismos mobile eu ainda a gente ainda participa de várias tentativas de compra através de um celular onde a gente acaba se frustrando mas eu acho que essa tendência a gente vai acabar absorvendo como lá fora o pessoal já absorveu e nós vamos usar cada vez mais os dispositivos mobile tanto para comprar como para interagir essa questão de realidade aumentada já é uma grande já acontece quem usa o Liar aquele aquele browser para você que usa a câmera que ele escaneia ele entende que isso aqui é um copo ele vai te dar onde existe aquele copo mais barato o próprio boa lista onde você pode escanear quando você vai jogar uma garrafinha alguma coisa algum produto que você terminou ele no lixo você dá uma escaneada ele já cria uma lista para você a próxima vez que você for no mercado ele já vai te dizer qual é a tendência do mercado mais barato onde você vai encontrar todos os produtos então o e-commerce na verdade ele vai acabar dominando o offline ele vai deixar de ser o e-commerce para ser apenas o e-commerce mesmo essa criançada hoje ela já já prefere pesquisar eles sabem onde comprar o livro que eles querem onde vai estar mais barato onde conseguir um desconto muitas vezes antes dos próprios pais muitas crianças hoje indicam para os pais como fazer a melhor compra ah não pai você vai comprar aqui mas ali além de eu conseguir um compor de desconto no descontos.com eu ainda consigo que a entrega seja mais rápida então essa questão do social com o e-commerce ela está se fundindo de uma maneira que é impossível você desmembrar ela daqui para frente eu acho de novo eu acho que é muito muito interessante porque hoje em dia ainda a maioria das compras fica offline acontece offline não online nos Estados Unidos alguma coisa sobre 92% das compras são de offline eu não sei exatamente o número mas alguma coisa assim então como empresas desenvolvedores você tem que pensar muito em como fazer isso não só não só penso em online e compras online mas como você mandar e criar mais compras ou ajudar mais compras offline mais um exemplo é um aplicativo que se chama Vivino Vivino é uma eu não sei como é eu como se diz eu viver sem isso é um aplicativo de vinho então para saber alguma coisa sobre vinho você pode fazer um como se escane você pode fazer assim como uma garrafa de vinho e saber mais sobre o vinho mas também você fazer alguma coisa que seus amigos gostam do vinho ou outras pessoas o que eles acham sobre o vivo vinho desculpa gente e e também onde você pode comprar esse vinho demais o preço mais barato eu sempre eu adoro o vinho mas eu sempre estou esquecendo qual vinho que eu gostava sabe sempre um problema para mim que tecnologia e a mistura de online e offline está fazendo o possível para mim fazer coisas que eu não podia antes eu acredito muito numa mudança no mercado varejista que realmente mais de 90% ainda é presencial se vocês analisarem um pouco a história do mercado varejista no Brasil o shopping de São Paulo os principais shoppings tem 30 anos ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos então houve uma mudança muito grande de 30 anos para cá no mercado varejista se tornou totalmente vai para shopping é shopping é shopping centros comerciais e isso foi englobando entretenimento englobando comida englobando uma série de coisas quem fez essa mudança foi a nossa geração foi a geração que está hoje nos negócios que está trabalhando a geração que hoje tem entre 30 e 50 anos vai eu acredito que tem uma mudança muito grande pela frente no mercado varejista não só brasileiro como mundial que tende a fazer com que as lojas de shopping da forma como conhecemos hoje sejam extintas e se tornem grandes centros de experiência para o usuário como já existe nos Estados Unidos algumas lojas com essa iniciativa salvo engano a própria loja da Apple não mantém estoque na loja você vai lá tem uma experiência com aquele produto faz a compra direto na loja direto no aplicativo inclusive pode comprar via Apple Pay em dois minutos tem um motoboy encostando ali entregando o produto para você então aqui em São Paulo já começou no Shopping Morumi nós temos uma loja da Samsung que é uma loja de pura experiência da Samsung eles não vendem nada ali mas se você quiser comprar para entregar na tua casa eles vendem então eu acredito muito nesse modelo eu acredito que os shoppings vão ser grandes pontos de experiência com o produto aonde vai englobar um passeio você com a tua família almoçar se divertir fazer qualquer coisa no Shopping e ter uma experiência com aqueles produtos porém não vai fazer sentido o Shopping manter um estoque interno se ele pode melhorar toda aquela área do estoque para melhorar a experiência do consumidor ele pode pegar toda aquela área morta hoje que está lá armazenando produtos para a experiência do consumidor mesmo porque as lojas vão ter que ter um centro de distribuição porque eles vão ter que vender online então a entrega do online tem que ser cada vez mais rápida então não faz sentido você manter um mini centro de distribuição dentro de cada loja no Shopping então você tem um centro de distribuição você tem a experiência no Shopping a efetivação da compra online e em uma hora ou duas você está com o produto na mão eu acredito muito nesse modelo uma hora ou duas pode ser até no início parecer um tempo muito grande mas não é eu acho que é até mais rápido daqui a um tempo eu acredito muito nesse modelo e nesse modelo volto a falar vem o Big Data por trás com todas as questões de perfil de redes sociais de como que o que o varejista vai enxergar o seu perfil para oferecer o melhor produto e a melhor experiência então eu acredito muito nesse nesse na internet das coisas também a internet embutida em equipamentos que vão falar cada vez melhor o que você necessita lógico que nunca vai substituir o sentimento humano mas vai poder aproximar bastante do que você precisa então eu acho que o grande desafio no varejo brasileiro ainda é moda tá vender um copo d'água é muito simples mas vender uma camisa cada confecção tem um tamanho um tênis um sapato isso ainda não está padronizado no Brasil nos Estados Unidos o cenário já é bem diferente mas eu acredito muito nessa mudança mudança nesse sentido eu acho que é aí que a tecnologia vai ajudar muito que as APIs de integração vão facilitar a vida de todo mundo que as ferramentas de gestão pro retailer pro varejista vão fazer a grande diferença e que principalmente o público que hoje são eu tô falando da molecada que tem 5 anos que enche o saco dos pais quando chega em casa pra comprar um aplicativo na Apple Store ou no Google pra brincar no celular eu acho que esse é o grande público que vai fazer a mudança que vai fazer a transformação o público adolescente hoje vai fazer com que isso ganhe força mas a mudança vem desse público abaixo de 5 anos hoje que vão chegar no mercado daqui a 10, 15 anos com poder aquisitivo e vão exigir que isso seja de outra forma então que já nasceram mexendo no iPad já nasceram com o touch já nasceram com vários vídeos que a gente tá vendo na internet hoje de crianças fazendo assim pra mudar a página na revista esse público é o que vai mudar tudo e é pra isso que a gente tem que estar preparado é verdade meu filho sempre quando ele tá assistindo a TV ele sempre tá tentando tocar a TV e trocar tudo eles simplesmente não vão aceitar produtos que não tenham esse padrão eles não vão aceitar como assim não tem touch como assim não sei mexer não é assim eu não sei mexer então eles não vão aceitar isso e também eu acho que no futuro até agora a gente quer produtos a gente quer ver produtos que a gente gosta sabe quem aqui gosta de ver propaganda ou ads mas só em geral ninguém gosta da propaganda propaganda mal ninguém gosta a empresa não gosta o público não gosta ninguém gosta mas no futuro eu acho que a gente vai melhorar vai saber muito mais como fazer o próprio caminho entre o produto que é que é uma pessoa vai querer o produto e a pessoa acho que esse é o poder que a gente está criando aqui a gente está falando sobre não tem propaganda não tem que ver produtos que você não vai querer acho que isso o mundo é muito interessante porque às vezes eu não sei tem muita coisa eu estou até a gente tem aquela empresa Hulu lá nos Estados Unidos Hulu é mais ou menos os shows online então shows de tv online e eles acho que eles podem saber mais sobre mim mas ainda eu estou vendo sempre a propaganda de carro de carro de carro eu não quero muito de carro eu já tenho uma não preciso outra mas sempre estou vendo isso porque eles não sabem mais sobre mim para mostrar as propagandas sobre produtos que eu gostaria eu não sei mas acho que a gente está no início do mundo onde isso não vai acontecer demais acho que é muito legal essa questão que o Patrick falou realmente é muito importante hoje a gente acompanha uma campanha e mensura essa campanha quando você começa a entregar a sua publicidade para um público desqualificado você está jogando seu dinheiro no lixo na hora então se eu vendo remédio para calvície em um salão de beleza que tem um monte de mulher cabeluda ninguém vai querer aquilo então eu estou perdendo meu tempo e meu dinheiro essas métricas que o Facebook usa para poder propagar essa publicidade paga eu acho que elas são muito mais interessantes são muito mais assertivas e elas produzem um ROI muito mais muito mais efetivo eu acho que é o caminho não tem jeito essa coisa de ficar criando campanha de display sem o menor ideia de onde isso vai acabar parando para quem que isso vai aparecer você cria uma propaganda de jogos e começa a entregar para um público que não joga você cria uma campanha de computador e entrega para um público que não usa computador você está é um desperdício isso tem sido feito até agora daqui para frente eu acho que com essas de você poder segmentar as campanhas sejam elas de social sejam elas de mailing sejam elas de qualquer natureza eu acho que é realmente muito importante como levantou a plaquinha do finzinho eu queria saber vocês queriam abrir para as perguntas do pessoal para achar legal pode ser se quiser só uma colocação só você falou sobre a experiência de moda essas coisas tem uma ideia interessante da Lema 21 que ela vende óculos que você compra o óculos escolhe entre quatro eles mandam na sua casa os quatro você escolhe um e devolve os outros é só uma colocação acharia legal fazer isso com coisa de moda essas coisas que o sensorial vale muito então deixa eu te falar uma outra experiência eu sou gordo gordo para comprar roupa normal já é complicado você compra na internet você não acerta uma não acerta uma porque o XG de uma loja é totalmente diferente ao P da outra então enquanto não houver uma padronização disso a Lema 21 eu vi esse case só que é muito mais é um pouco diferente do servir ou não servir do que ali como a pessoa se sente bem o óculos é uma experiência muito pessoal e é muito legal essa iniciativa que eles tiveram mas a roupa tem um potencial absurdo de venda de roupa online mas absurdo que a gente está jogando fora com essa padronização que não existe sem essa padronização no caso Oi eu tenho duas perguntas na verdade a primeira eu queria saber um pouco em relação às equipes com as quais vocês trabalham porque eu acho que agora a gente está chegando num ponto a gente passou por um momento que a gente tinha equipes pequenas que todo mundo fazia de tudo aí teve uma setorização e agora eu sinto que tem essa setorização mas as pessoas precisam ser mais multidisciplinares e olhar para todas as coisas ao mesmo tempo você falou que sua formação é em TI você fez marketing voltou para TI então eu acho que essa multiplicidade de setores faz diferença agora nesse momento eu queria que vocês comentassem um pouco isso e outra coisa é a questão de por mais que a gente tenha e-commerce muitas vezes a gente trabalha com empresas mais conservadoras ou que estão há muito tempo no mercado e que não tem o dinamismo para responder na velocidade que precisaria com redes sociais com o SAC 2.0 e em outra velocidade eu queria que vocês comentassem um pouco isso porque o tempo de resposta às vezes não é tão tão rápido satisfatório quanto a gente precisaria obrigada muito boa pergunta da diversidade de conhecimento que precisa ter na minha opinião o mercado vem se mostrando cada vez mais no sentido de buscar profissionais que conheçam um pouco de tudo mas que são especialistas em alguma coisa isso é fato o cara tem que conhecer um pouco o profissional tem que conhecer um pouco de cada assunto tem que ter uma ideia de marketing eu conheci um pouco de marketing não sou especialista em marketing mas eu sei o que deve ser feito eu conheço de segurança de informações já fui especialista em segurança de informações hoje não sou mais porque você tem que se atualizar no mercado hoje minha especialidade é comércio eletrônico eu respiro 24 horas por dia comércio eletrônico como otimizar o processo do varejista é comércio eletrônico comércio eletrônico comércio eletrônico então você tem que ter um conhecimento geral mais uma especialidade em alguma coisa e uma opinião rápida sobre a segunda pergunta é o seguinte o varejista por mais que seja grande ou pequeno ele dá atenção onde está o dinheiro o dinheiro o que importa é o dinheiro ele tem que vender e tem que sobrar a última linha da conta tem que ser positiva certo? então se você soma lá todos os seus gastos a última linha tem que ser positiva o varejista que não está dando atenção a uma reclamação online ele está perdendo dinheiro agora depende da estratégia dele se o dinheiro que ele está perdendo é pouco ou muito e isso quem vai entender provavelmente é só o CEO da empresa porque ele vai estar entendendo a estratégia global eu já vi estratégias de empresas que não estão nem aí pode me processar pode fazer o que quiser não estou nem aí o que eu ganho aqui que é o meu foco cobre todos os gastos desse daqui então fica tranquilo entendeu? então depende muito da estratégia de cada empresa esse é o meu ponto de vista em relação ao SAC 2.0 é importante ser honesto com o cliente o que você não pode é deixar de responder o cliente então ainda que demore um pouco ainda que você tenha uma deficiência de mão de obra de recursos humanos que possam oferecer essa resposta demore para responder responda e peça desculpa por ter demorado seja sincero com o seu cliente na rede social entendeu? ali ele está querendo ele está querendo se aproximar da sua marca porque a sua marca não vai se aproximar dele de maneira honesta sincera e toda empresa tem problema o Facebook deve ter seus problemas a 00K tem problema a Microsoft BM enfim todo mundo tem problema então acho bom ser transparente quanto mais transparente nas redes sociais melhor vai ser o resultado e quem estiver ali acompanhando esse Buzz vai admirar mais a sua empresa porque ela teve uma postura honesta com você é assim que eu penso acho que o nosso tempo acabou mas a gente pode ficar aqui para falar se tiver mais perguntas a gente pode falar também depois muito obrigado para estar aqui pessoal obrigado eu espero que todos vocês alcancem sucesso aí nas carreiras de vocês e que no ano que vem vocês continuem vindo na Campus Party aqui é um celeiro muito grande de talentos e eu acho que é super importante vocês estarem aqui não só pelas brincadeiras e jogatinas e as coisas gostosas que a gente pode fazer aqui mas também pelo network que a gente consegue fazer aqui com essa galera jovem que amanhã com certeza vão estar sentados em cadeiras bastante caras e em escritórios luxuosos tá gente é o que eu desejo para vocês gostaria também de agradecer a presença de todos e falar acima de tudo desse evento fantástico que é a Campus Party e aqui você consegue ver a vanguarda da tecnologia o que está mais à frente eu estou olhando aqui direto para aquele stand ali que tem os óculos que são 3D que você olha ele vai acompanhando eu não consigo deixar de pensar em milhões de aplicações para isso na experiência com o usuário na experiência do produto imagina você ter em casa receber um disso de uma marca e enxergar a tua casa totalmente diferente com aqueles produtos aplicados ou ter a experiência que você teria de um veículo você recebe um óculos desse aí você olha ou o aplicativo que provavelmente você já vai ter o equipamento olha assim como seria o interno de um veículo a experiência de você abrir de chegar e isso acho que vai mudar muito a experiência do usuário fora isso gostaria de agradecer todo mundo e se tiver mais alguma dúvida estamos à disposição aqui para para tirar e muito obrigado Obrigada.